É lindo Como Ele é lindo O rosto de Jesus é muito lindo João viu E é verdade Não é uma fantasia, é realidade João cai Quando a vista E veja como... A paz do Senhor Jesus Amados, queridos de Deus Bom dia, bom dia, pastora Jossanete Bom dia, pastor Bom dia, povo de Deus, família Pão da vida Bom dia, bom dia E peça Jesus neste dia Neste domingo, abençoado Que cuide de você E traga a resposta As suas orações Um domingo abençoado Em nome de Jesus O título da nossa mensagem de hoje é Já não vivo eu, mas Cristo Jesus vive em mim Palavra do apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo E nós vamos trazer uma mensagem para o seu coração Para a sua vida nesta manhã Uma mensagem que vem do céu Aleluia Da presença de Deus Encontramos Deus em todas as coisas Verdade No Salmo 139 Deus nos diz que nós não temos onde nos esconder dele Não há nada que você possa fazer Para se esconder de Deus Ele vai estar sempre presente na minha e na sua vida Aleluia O Senhor diz Se você subir ao céu, lá eu estarei Se você descer ao céu, lá eu estarei Se você for para o profundo das trevas Mesmo assim você me encontrará Porque na natureza tem a marca de Deus em tudo Não há nem nada na natureza que você não possa encontrar Deus E quando você olha para você mesmo Também encontra Deus na sua essência Pois Deus nos fez A sua imagem e a sua semelhança E a palavra de Deus nos diz Que a nossa vida é uma dádiva de Deus Um bem muito precioso que nós temos O nosso Deus é fonte de toda a vida E sem ele estamos perdidos Essencialmente mortos Isso por causa do pecado original E por causa desse pecado Nossa vida aqui na terra é limitada Um dia vamos ter que partir Mas Jesus veio para nos libertar do poder da morte Oferecendo a possibilidade de vida eterna A todo aquele que nele crê Aleluia A Bíblia também nos dá muitos conselhos práticos Para vivemos nossas vidas da melhor maneira possível A vida nova em Jesus A vida nova em Jesus se caracteriza pelo amor Aleluia Deus ama a nós pelo sacrifício de Jesus que nos reconciliou com ele Então às vezes nas lutas da vida Temos que entender esse amor Temos que entender esse amor Porque nós seres humanos Deus é bondoso e misericordioso E a palavra diz que a sua misericórdia dura para todos sempre Veja só o que está aqui em João 3.16 Porque Deus tanto amou o mundo Que deu o que está aqui em João 3.16 Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Você veja o tamanho desse amor Deus deu um filho santo Sem pecado O único filho Para se fazer maldito Para que fôssemos benditos Para nascer pobre Para que fôssemos ricos O santo se fez maldito O rico se fez pobre Por amor de cada um de nós Veja quão grande é o amor de Deus por cada um de nós E nós devemos dizer Já não vivo eu Mas Cristo vive em mim Aleluia Olha o que diz aqui o Salmo 90.12 Ensine-nos a contar os nossos dias Para que o nosso coração alcance sabedoria Aleluia Exatamente isso A cada dia que passa A palavra do Senhor diz Que Deus nos ensine A contar os nossos dias Com sabedoria Isso quer dizer Que nós temos que viver Com a certeza Do preço que foi pago por nós Jesus Cristo Na cruz do Calvário Ele pagou um preço muito alto Para que você fosse chamado Filho e filha de Deus 1 Coríntios capítulo 6 Versículo 20 Vocês foram comprados Por alto preço Portanto glorifiquem A Deus com seu próprio corpo Aleluia Glorifique a Deus com seu próprio corpo Por que a Bíblia fala isso? Porque o nosso corpo Ele é templo e morado do Espírito Santo E quando nós fugimos do pecado Fugimos das coisas que Deus desaprova Não nos deixando Em ser enganado pelo inimigo Nós estamos Consagrando o nosso corpo a Deus Como um holocausto vivo Colocando na presença do Senhor Isaías 43 Versículo 4 Visto que você é precioso e honrado A minha vista E porque eu o amo Darei homens em seu lugar E nações em troca de sua vida Você está vendo Deus dizendo Que se for preciso Ele dará nações por você Aleluia Sabe o que é que ele está dizendo? Você é muito valioso para mim Você é tudo o que eu quero Deus diz isso irmãos Porque Deus quer que nós tenhamos a certeza Dos cuidados dele para com nossa vida Para nós não nos deixarmos sermos enganados A vida eterna É que nós devemos conviver com Deus O tempo todo no paraíso Na terra santa Na nova Jerusalém Esse é o projeto de Deus para mim E para a sua vida Deus não nos criou Para vivemos no mundo de pecado não Deus nos criou para sermos santos Vivemos na presença dele Glorificando o seu santo nome Recebendo dele Tudo aquilo que ele tem para nos dar Então hoje Nós devemos dizer Já não vivo eu Mas Cristo vive em mim Esse já não vivo eu É porque se eu for viver por mim mesmo Eu serei entregue aos pecados da carne Eu preciso viver no Espírito Porque no Espírito Eu estarei próximo de Deus Assim a todos nós Quando nós vivemos para Deus E estamos na presença de Deus Estamos guardados Pelas proteções de Deus Através dos seus anjos Da sua palavra Da sua bondade Que é infinita E as coisas desse mundo Já não vão mais Fazer sentido para a minha vida Por isso que já não vivo eu Eu já não vivo mais Com os meus desejos Com os meus pecados Mas Cristo é quem vive em mim Aleluia Glória a Deus Vamos orar Vamos falar com Deus Nesse instante Dizendo para Ele Do quanto nós o desejamos Santo Deus Eterno e poderoso Pai Louvamos o Teu nome Pai querido Deus amado E agradecemos por tudo Que o Senhor tem feito Deus A Tua proteção O Teu amor Senhor Os Teus cuidados Pai hoje nós queremos pedir Para o Teu povo Saúde Saúde Deus Saúde para os enfermos Cura para aqueles Que estão sofrendo Meu Pai Queremos pedir Pai Que aqueles que estão Se sentindo sozinhos Solitários Encontre Senhor Em Teus braços O amor que precisam Para prosseguir vivendo Sim meu Paizinho querido Meu Deus amado Abençoa Teus filhos E filhas Derramando Do Teu amor Da Tua misericórdia Sobre nossas vidas Pai Olha para todos nós Com olhar misericordioso Nos dá Deus A direção Do Teu Santo Espírito Livra-nos Pai De todo perigo De toda maldade Livra-nos Senhor Dos laços Deste mundo Livra Senhor Para que a gente tenha Pai amor Por tudo que o Senhor Preparou Para cada um de nós Queremos pedir também Senhor Pelos desempregados Senhor Pelos que estão Em busca De uma porta De trabalho Para manter A sua família Pai abre as portas Cria as oportunidades Abençoa Teus filhos Deus Atende as Suas petições Meu Pai querido Senhor Abençoa os lares As famílias Repreende todo mal Que está causando Dissabor Tristeza Nos casamentos Pai Abre os olhos Espirituais E mostra Para Teus filhos Quem é o Senhor Jesus Aleluia Nós pedimos Deus Porque sabemos Que Tu és um Deus Maravilhoso Tu és um Deus Santo Pai Que zela Pelo Teus filhos Os casamentos Que estão abalados Pai Pelas discussões Pelas brigas Pela situação Financeira Senhor Que o casal Se ame E saibam Que juntos São mais do que vencedores Que caminhando juntos Tenha Tua bênção Deus Tenha os Teus cuidados Visita Teus filhos E filhas Com poder e autoridade Deus E repreende Pai Todo mal Contra a família Abençoa a família Como um todo Deus Estende a Tua mão santa Abençoando eles Guardando o Pai De todo perigo Senhor Das investidas Do inimigo Não deixa Paisinho querido Deus amado Que eles façam mal Um ao outro Mas façam bem Se sintam felizes É isso que nós pedimos Deus E agradecemos Porque o Senhor É grande Maravilhoso Eterno E poderoso Amém Jesus Amém Jesus Glória a Deus Aleluia Muito bem Bom domingo A gente se encontra A noite No Cuta Família E antes disso tem o almoço Dos nossos coleguinhas Nossos amiguinhos É Vai ter o almoço Dos moradores de rua Logo mais às 11 11 e meia Né amor Isso Fiquem na paz Queridos Muito obrigado Inscrevam-se no canal Do Pastor Chico Chagas Marque o sininho Arranje novos inscritos Compartilhe nas suas redes sociais Seja missionário Missionária Ajude a fazer a obra de Deus Deus abençoe Um beijo no coração Dos irmãos e das irmãs Fiquem na paz Espírito Santo